E temas mais ou menos polêmicos, a gente chegou a falar nessa semana sobre Petrobras também, que tinha alguns ruídos ali entre o governo e o presidente, parece que ficou, pelo menos por enquanto, as coisas estão mais calmas e a gente está esperando esse plano estratégico da empresa. E agora, notícia, a gente passou ontem aqui no Giro do Mercado, eram apenas rumores, mas acabou se confirmando depois, no comecinho da tarde, o governador lá de Minas Gerais acabou aceitando a proposta de uma possível federalização, ou seja, passar o controle de empresas estatais, ali de Minas Gerais, CEMIG, Copasa, para o controle do governo federal. E aí, queria te perguntar aqui, para a gente colocar para os investidores que estão assistindo a gente, o que você poderia falar um pouquinho sobre esse assunto, como é que ele surgiu, explicar um pouco essa situação e por que surgiu agora essa possível federalização. Então, esse é um assunto, na verdade, que apesar de a gente estar vendo essas atualizações agora, mais recentes, é um problema, digamos assim, que já começou há muito tempo. O Estado de Minas tem uma dívida com o governo, que é gigantesca, hoje, da ordem de 160 bilhões. E, claro, isso é um peso para as contas do Estado. O Zema, quando ele assumiu o Estado de Minas Gerais, lá em 2019 ainda, ele já assumiu com uma agenda de tentar sanar esses problemas de endividamento. Então, uma das bandeiras que o Zema levantou logo que ele chegou, inclusive, bandeiras de campanha, foi de privatizar as companhias estatais para tentar resolver esse problema do endividamento, porque a gente, inclusive, chegou a ver dificuldade do governo pagar a folha salarial de servidores públicos. Então, a situação era realmente muito difícil. Só que tem sido uma agenda muito difícil. As estatais em Minas Gerais, a população tem um apego muito grande a essas companhias e também tem uma questão aí de política. Você precisa de um alinhamento dos deputados para conseguir fazer esse tipo de movimento, fazer a privatização. Então, apesar de ser uma solução, digamos assim, em termos de finanças públicas, para resolver um pouco esse problema do endividamento do governo, não é um processo tão fácil de você conseguir concluir. Então, a privatização seria uma saída, mas não é tão simples de ela acontecer. E a gente tem que lembrar que o Zema já está no segundo mandato dele e, até agora, ele está tentando levar adiante esse negócio e, assim, há passos muito lentos. O que tem sido feito, sim, e isso a gente tem que lembrar e é importante, essas companhias estatais, e a gente falando aqui das listadas, Semig e Copasa, elas têm apresentado uma evolução interessante nos últimos anos em termos de eficiência, alocação de capital. Acho que o que está ali dentro da possibilidade de uma companhia estatal se tornar mais eficiente, isso vem acontecendo, mas é claro que não é o suficiente para trazer esse alívio para o governo em termos de equilíbrio das contas públicas. Então, voltando um pouquinho aqui de novo, bom, então o governo tem tido essa dificuldade de levar adiante essa agenda de privatização, só que agora a gente também está chegando num outro momento crítico, que é que Minas Gerais corre o risco de não conseguir a extensão da proteção do regime de arrecadação fiscal, o regime de recuperação fiscal. O que isso quer dizer? Isso significa que as despesas com o endividamento dela podem passar o ano que vem de 4 bilhões para 18 bilhões de reais para um Estado que já está com dificuldade de pagar as contas. Ou seja, a gente está vendo aqui uma espécie de... O Estado está meio contra o muro, está ali sem ter muita saída. Uma das saídas era a privatização dessas companhias, mas é um passo que a gente está vendo que está sendo muito difícil. Então, a gente... Agora, a gente está vendo esse movimento, um possível acordo do Estado de Minas Gerais com o governo, no qual Minas Gerais passaria alguns dos ativos que ela tem, a participação na CEMIG, participação na COPASA, na CODEMIG, alguns créditos que ela tem a receber pelo roubimento da barragem em Mariana e federalizar isso, passar esses ativos para poder do governo federal e, com isso, ter um abatimento da dívida que ela tem com o governo. Não da dívida completa, porque a dívida realmente é muito grande, mas pelo menos abater uma parte dessa dívida e aliviar também um pouco essa despesa com os juros da dívida que realmente são bastante impactantes. Então, acho que isso conta um pouco da história do que nos trouxe para essa discussão de federalização dos ativos, que, assim, não é final, a gente está só no começo disso e pode demorar bastante tempo, inclusive, pode nem acontecer, dependendo do desenrolar dessa história, mas acho que isso só ajuda a entender como que a gente chegou até aqui. Perfeito. E você falou que as empresas vêm evoluindo nesses últimos anos e a gente comenta tanto aqui de Petrobras sobre essa preocupação de interferência, a própria interferência política dentro da estatal. Isso, de certa forma, significa, de repente, um interesse político nessas e traria uma preocupação maior de interferência política essas empresas indo para o governo federal? Eu acho que não traria, já trouxe. O fato das ações terem caído quase 10% ontem diz exatamente isso. Voltando de novo a esses anos todos aqui, as duas companhias, elas apresentaram uma evolução operacional bastante interessante, a gente viu a Copasa passando aí de um EBITDA de menos de um bi e meio para mais de dois bilhões de reais de EBITDA, a CEMIG passando de uma EBITDA de três e meio para mais de seis bilhões de reais, isso tudo por conta de uma agenda de maior eficiência, venda de ativos que não faziam muito sentido, melhor alocação de capital, tudo isso por conta de também que a gente está falando de um governo que tem uma agenda mais liberal. Quando a gente começa a falar de um governo um pouco com o perfil do PT, que tem um pouco mais de histórico, de intervenção nas companhias, um passado que a gente tem que lembrar que fazia companhias estatais serem grandes, investirem em ativos que muitas vezes não tinham muito sentido em termos de rentabilidade, a gente lembra que a Petrobras mesmo, já que você tocou no assunto, a Petrobras tinha participação em ativos que não faziam o menor sentido estratégico para ela, a Eletrobras também, hoje, vem passando por uma sanitização em termos de alocação de capital, porque ela tinha participação em mais de 160 empresas que muitas vezes não faziam o menor sentido para ela e a própria, essas duas companhias também, vem passando por esse processo e parte dessa evolução dos resultados operacionais é justamente uma resposta, um reflexo dessas melhorias. E aí, quando a gente coloca a possibilidade do governo que tende a ser mais populista voltar a tomar conta dessas empresas, eu acho que muito dessa perspectiva de melhora que a gente está vendo e que deveria continuar acontecendo, o mercado acaba dando uma pausa nessa expectativa e não só uma pausa nessa expectativa de melhora, como começa a projetar para frente uma volta das ineficiências que a gente via nessas companhias num passado não muito distante. uma das primeiras coisas que a gente teria e talvez seria uma mudança na gestão dessas empresas que tem sido muito boa para elas em termos de resultados, então provavelmente a gente teria alguma mudança nessa gestão, um perfil de alocação de capital menos eficiente com investimento em outras companhias ou outras empresas que não fizessem tanto sentido para elas e que elas também não tivessem tanta vantagem competitiva e aí num segundo momento e talvez talvez não ainda tão importante quanto acho que a expectativa de privatização sobre o governo federal este governo federal que a gente tem hoje é remotíssima então a gente passa de duas empresas que estavam ainda que lentamente caminhando para uma possível privatização e a gente tem um cavalo de pau e na verdade a gente tentando agora entender se elas vão voltar a piorar como elas eram nos anos anteriores então acho que muda bastante a perspectiva de mercado e essa queda das ações é uma resposta exatamente para essa mudança de perspectiva exatamente como você falou aí da queda chegou a cair 14% e acabou sendo a maior queda ontem com quase 10% semig e copasa caiu 2,83% e você acabou falando aí nessa preocupação de ineficiência intervenção e essa própria expectativa da privatização que acaba ficando de lado que era uma expectativa do mercado são essas as maiores preocupações do mercado tem mais alguma coisa que o mercado está pesando mais para o lado negativo para essas ações olha Paulo acho que essas são as principais você está investindo num ativo que está caminhando bem está indo conforme o esperado e o planejado num processo bem legal de melhoria de fundamentos de operação resolvendo o problema de endividamento no caso da Semig ela chegou em algum momento ela estava com uma dívida muito grande começou a vender ativos que não faziam mais sentido para ela equacionou isso e ainda eram ativos que tinham melhorias para frente a partir do momento que você tem essa expectativa de mudança de um governo que não é tão preocupado com eficiência aí você realmente começa a esperar muito pouco quase nada de melhorias pela frente e não só isso você já começa a embutir até a expectativa de piora do andamento dessas companhias então acho que esse é o principal só que a gente ainda tem que tentar entender o que vai acontecer realmente vamos ter essa federalização realmente isso vai ser vai caminhar de acordo com essas notícias que a gente está vendo a gente tem que entender que também é um processo de discussão ainda muito inicial a gente precisa entender muita coisa se isso vai realmente andar para frente qual seria o eventual valuation dessas companhias para uma transferência do controle aí para o governo federal a gente tem que entender se talvez o governo também pudesse dar alguma espécie de prêmio por esse controle então tem muita coisa ainda indefinida e na nossa visão indefinições que na verdade mais devem atrapalhar os papéis do que ajudar então são pesos acho que eu na minha visão aqui de analista não aproveitaria essas quedas como uma oportunidade de compra desses papéis nesse momento com tanta coisa indefinida e com muita coisa ainda que pode piorar dependendo de qual vai ser essa intervenção do governo federal Música 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 Legenda Adriana Zanotto